Música Desde pequenino, Deus o Criador Fez-me conhecer a Cristo, o Salvador Tem manifestado em mim o seu amor Pelo bom Consolador Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus que por imenso amor Sendo eu pequeno, já me preparou Para ser seu servidor Com perseverança clama o Senhor Esperando livre, força e fervor Nas tribulações serei o vencedor Pois Deus ouve o meu amor Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus que por imenso amor Sendo eu pequeno, já me preparou Para ser seu servidor A gloriosa pátria em te alcançar Se seguir a Cristo, sem desanimar Nada deste mundo Nada deste mundo, não pode se igualar Glorificarei, glorificarei Com aquele eterno amor Sendo eu pequeno Sendo eu pequeno, já me preparou Para ser seu servidor Para ser seu servidor Para ser seu servidor Sendo eu pequeno, já me preparou Para ser seu servidor É muito feliz É muito feliz Aquele que procura Aqui no mundo Vai agradar a Deus Obedecendo A palavra pura Será o amor O amor O amor Que grande bem Eterno bem Recebemos De Deus Deus nos dará A bem-aventurança Inesplicável É tão grande É tão grande amor Que grande Eterno É a nossa herança Bendito seja Que grande amor Que grande bem Eterno bem Recebemos De Deus Ou improve Ou Que grande amor Só o amado doutor Jesus Pois a Bíblia sempre diz Ele é a minha luz E me leva o seu nariz Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama A Bíblia sempre diz Sou o amado doutor Jesus Pois dormi na cruz por ré Ele agora me conduz Para o lar que prometeu Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama A Bíblia sempre diz Sou amado por Jesus Pois comigo sempre está Tenho em mim a sua luz Que do mal me livrará Cristo me ama Cristo me ama Cristo me ama A Bíblia sempre diz A Bíblia sempre diz A Bíblia sempre diz E jubilou sem nada, podemos descender Quando sobre as nuvens nosso rei surgir Assim atrairá todos os voos da intenção Que com eles subirão ao lar do grande Deus Pra obedecerá Jesus Cristo, ó Senhor Pra obedecerá em seu grau de esplendor Como a santa os anjos que colherão Os que já os filhos da noção estão No mundo a ilusão nos deve ser cruzir Pois em nós eternos temos dor No mundo a ilusão nos deve ser cruzir Os que já os filhos da noção estão No mundo a ilusão nos deve ser cruzir No mundo a ilusão nos deve ser cruzir Os amados do poder divino No mundo a ilusão nos deve ser cruzir No mundo a ilusão nos deve ser cruzir Os que já os filhos da noção estão No mundo a ilusão nos deve ser cruzir 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 Vem seus pão e chuva se derrubarão Sobre aquele que é Deus feliz E dos erros fortes não se fecharão Nem celestes poderão morrer Vem seus pão e seus derrubarão Vem seus pão e chuva se derrubarão E daqui de lá as bênçãos pitorais E por fim nos céus e treinados Se obedeceres ao Teu Criador Tu serás bendito do Senhor O Seu forte braço Ele estenderá E em Teu favor trabalhará Bençãos, bençãos, Deus te amará Bençãos, que no mundo em paz não há Vem aqui te dar Bençãos temporais E por fim nos céus e treinados O que Deus te pede Deve se fazer E somente a Ele obedecer Pois Deus é contigo Te ajudará E Deus te abençoará Bençãos, bençãos, Deus te abençoará Bençãos, que no mundo em paz não há Vem aqui te dar Bençãos temporais E por fim nos céus e treinados A CIDADE NO BRASIL 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 És minha força e segurança És meu apoio Minha esperança És minha vida Eu confia Já me fizeste Cidade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A ETERNIA LEI CELESTE A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Ó Senhor Jesus Que nos aperta Que nos encorruz Só o Santo Filho de Deus Ó Senhor Jesus Muito feliz Reçamos então Glória a Jesus Glória a Jesus Esperamos a aparição Ó Senhor Jesus Na eterna mansão Do Seu lar de luz Novo e novo Vamos cantar Ó Senhor Jesus A volta com grande glória Jesus Cristo Redentor Levará suas joias Para o reino Descobrido Somos joias Preciosas A coroa do Senhor Somos belas Muito famosas Somos joias Teu amor Teu amor Que brilhantes Ele as conservará Somos joias Preciosas Na coroa Do Senhor Somos belas Muito famosas Somos joias Teu amor Dpledicular Ale услfy Besour A coroa Nasce Relax Vu Vording Teu amor E vestidos de pureza Caminhando em amor Aguardemos bem atentos O retorno do Senhor Somos joias preciosas Na coroa do Senhor Somos belas, mais famosas Somos joias de amor Amém